Música Presidente da República, Rússubá líder arte marcial no arte ritual, ato serviço ao mútuo co-governo, o de garante paz. Presidente da República, Júri Amjorta, quarta-nei, ala o diálogo com o líder arte marcial no arte ritual e a Palácio Presidencial. E a diálogo com o chefe-estado russo líder arte marcial no arte ritual, ato serviço ao mútuo co-estado, o de garante unidade no paz para a sociedade, também a horta considera a organização Sira, a nessa em elemento, IDNB Serviço Baragliúho, jovem Sira. E a esperança é que bela é a situação. A Uamri Ganei, lá escolhia o ime, a nessa eme, há problemas, conflitos, e a Timor-Leste, nós também temos convidado, e também convidado, e convidado, e convidado, e convidado, elementos, a Lugida, para o serviço lavare, para o serviço jovem, para o acadêmico, para o tanto grupo. mas temos a intenção, para o ime, nós não belai, ida, até tem problemas aí, mas é, e arrailaram, governo, tem que arraia para resolver. Ida, falei, o ensaio, e me belai, contribui, em parceria ao governo, lhe lio ao polícia comunitário, para, a Hacmatec liu, a povo de Amores, e a bairro, bairro, sr. Tamba, e a Lugida, e a Nere, e a Raibarac, segurança, para o povo, morre, dia, e bairro, bairro, não sempre, instituições, eu, eu, também, em polícia, para a comunidade, bela, morre, Sacmatec, para a Lávaric, para a Lávaric, para a escola, Lávaric, sai da escola, vai rumo a Lávaric, passear, e a Calam, e a estrada. E, boa tarde, é, é, progresso, baractina, no que, Daniela, era, no, antes de 2006, 2007, 2008, é, mas, Tau, sai Calam. Tuku, alo, deito, e, ele, nasa mamuco, na Kuku. Agora, lá, a Itarela, a Barriquia, Baia, Taibese, Gabé, Correnavá, Banabeneve, Edile, atividade, para. Portanto, e, é, nem só para, Rona, Rona, do que, Raul, colia, Liu, só que, nem, é, governo, ralo, governo, e, decisão, e, Raul, respeita, governo, decisão, governo, foda, fulaném, não é? e fulané, precisamente, Itabuka, halo, diálogo, para, imi, bele, contribui, dia, Cleotão, para, rae, ne, bele. Representante arte marcial, no arte ritual, hato agradece, bachef e estado, tamo bele, organiza, diálogo, ne, rodirona, sirania, preocupação. Tempo, ne, a mi, aprecio, no agradeço, teves, a sua silencia, ne, sana, amabanação, ne, amabanação, atendu, Então, eu apoio o Ministério da Educação e o Ministério da Aventura e da Esporta e da Cultura. Hoje eu apoio a mim para me ajudar a competição para a participação para a participação de competição para a região. Então, eu apoio o Ministério da Aventura e da Cultura e da Cultura e da Cultura. Eu apoio o Ministério da Aventura e da Cultura e da Cultura. Então, eu apoio o Ministério da Aventura e da Cultura e da Cultura e da Cultura. Eu apoio o Ministério da Aventura e da Cultura e da Cultura e da Cultura e da Cultura e da Cultura. Eu apoio o Ministério da Aventura e da Cultura e da Cultura e da Cultura. Eu apoio o Ministério da Aventura e da Cultura e da Cultura e da Cultura. Eu apoio o Ministério da Aventura e da Cultura e da Cultura. Eu apoio o Ministério da Aventura e da Cultura e da Cultura.